Na primeira gravação, a câmera de segurança registrou furto dentro de um bar, no centro de Curitiba. Uma cliente deixou a bolsa pendurada na cadeira. Os dois ladrões entram e discretamente se sentam. O que está com a mochila coloca a bolsa dentro e nenhum cliente percebe. Outra dupla foi flagrada fazendo o mesmo em um restaurante do bairro Batel. Um dos ladrões deixa o nome com o atendente que organiza a fila de espera por mesas. Ele fica no hall de entrada enquanto o outro entra no salão. Ele se aproxima da mesa de clientes, olha para os dois lados e joga o casaco sobre a cadeira, onde uma bolsa está pendurada. O ladrão esconde a bolsa debaixo da blusa e sai sem ser notado. Na saída do restaurante, o outro entrega a senha e informa que os dois não pretendem mais esperar pela mesa. Ninguém percebe o furto. Os vídeos foram divulgados pela Polícia Civil como um alerta. Você vê pelas imagens que eles têm uma habilidade. E até não muita habilidade, a desatenção das pessoas também, não é? E eles acabam furtando as bolsas das pessoas de uma forma sorrateira e rápida, não é?